Se você pegar o feed do Facebook ou Instagram, simplesmente rolar pra baixo e vai e conta quantas fotos você vê e quantos vídeos. Tu vai notar que é muito mais vídeos. Porque o vídeo, o que o Facebook quer? Que o usuário fique na rede social. Quanto mais tempo você fica no Facebook e Instagram, mais ele ganha dinheiro. Então se você sai, ele perde dinheiro. E como é que você mantém o usuário na rede social com o vídeo? Então se você não pegar o Facebook agora mesmo, começa a rodar pra cima, tu vai ver que a cada três ou quatro postagens, cinco postagens vai, três são vídeos. Basicamente isso que acontece. Porque ele mantém a pessoa mais na rede social. E outra coisa, like não quer dizer venda e sucesso. Eu fui na praia com a minha esposa, eu bati uma foto com o boné do Bateta, que eu comprei lá na Disney, massa pra caramba, e deu 400, 500 likes. Isso aí eu quero dizer nada, é um boné de Bateta. Agora eu fiz um conteúdo lá, focado em Google, mostrando estratégia de Google e me gerou, esse conteúdo me gerou tipo, sei lá, 150 likes. Mas esse conteúdo, a galera assistiu, me chamou em box perguntando o meu produto. Então tem que discernir. Não é, ai, olha, isso aqui deu pouco like. Pouco importa. O que a gente quer é o quê? Usar a rede social pra botar dinheiro no bolso.